MADRUGADAS FRIAS Mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero Sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero Sou eu quem cuido de você Sou eu quem cuido de você Pra que se preocupar Entrega tudo a mim, pode descansar Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar, pra que desespero Pra que se preocupar Entrega tudo a mim, pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero Sou eu quem cuido de você Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Sua presença aqui é muito importante para nós Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo Com muita gratidão queremos interceder por você Deixe seu pedido de oração nos comentários Queremos orar por você e toda a sua família E creia no que a palavra diz em Mateus 7 Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate, a porta será aberta Deus abençoe o seu dia E tudo o que você fizer hoje Te espero no próximo vídeo Não perca essa oportunidade Alcance pessoas do Brasil e do mundo Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Me chama no zap 61998773063 Deus abençoe o seu clipe no chão 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 Donde émos graças a Deus Porque eles fomos, porque eles fomos Tu misericórdia, dura para sempre Tu misericórdia, dura para sempre Su misericórdia, dura para sempre Su misericórdia, dura para sempre Misericórdia, dura para sempre E sua misericórdia, luna para sempre E sua misericórdia, luna para sempre E sua misericórdia, sua misericórdia E sua misericórdia, luna para sempre Música 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 Disfruta seu presente nesta manhã Adórale con un coração agradecido